Estudar na Escola Puka foi uma experiência incrível, que me ajudou muito a abrir os horizontes na questão de criação, de como a gente pode ousar mais na criação, nas palavras, nas frases e principalmente sair desse lugar comum, no meu caso de redação, que o pessoal gosta tanto, muitos clientes inclusive gostam, que é o tal do trocadilho. E hoje a gente sabe que não se usa mais, que eu acho que nunca deveria ter sido usado realmente, que na verdade a gente tem que buscar a verdade das coisas. E eu acho que a verdade da Escola Puka é justamente essa, é ajudar a quem ainda não está no mercado, a entrar no mercado e ajudar quem está no mercado a se renovar e poder pensar em conquistar novas coisas. Então eu aconselho bastante quem tiver afim de fazer a Escola Puka. Obrigado. Obrigado.